Meu nome é Karine Spinelli, eu sou de Recife, Pernambuco. Em samba, eu respiro desde pequenininha. Ouvi Mainha cantando, meu pai, samba boemia, seresta, MPB. E encontrei, além do que eu ouvi quando era pequena, no Morro da Conceição, muita coisa da minha história de música e de vida começou lá. E muita coisa do que eu canto também é para o Morro, para as pessoas que vivem lá, para a luta diária do ser humano e dos artistas de conseguirem viver da sua arte. Então, cada ponto que eu canto, cada toada tem um pouco de luta, de guerra e de vitória. Sete anos de carreira, dois anos do lançamento do primeiro disco, o CD Morro de Samba. Foi feito de forma independente, mas alcançou lugares maravilhosos dentro da produção fonográfica brasileira, com quase 10 mil cópias vendidas e feito com muita luta, com a ajuda de amigos, de músicos, de parceiros. E aí agora a gente caminha para o segundo filho, que é Negona. É um sonho que está sendo realizado e vai ser realizado com a ajuda de você que está em casa, que acompanha o meu trabalho, que me acompanha nas mídias sociais. Eu acho que dessa forma o trabalho vai ser endossado de uma forma mais bonita. Então eu conto com você para que a gente conheça um pouco da cultura negra da nossa cidade, um pouco das culturas de periferia, nos terreiros de Pernambuco. É isso que eu respiro hoje e agora será um encontro de Karina com ela mesma e Karina com o espírito de Karina, esse espírito negro e batalhador. 80% quase do CD vão ter composições minhas, vocês vão conhecer um pouquinho delas. E de alguns parceiros como Mestre Ferrugem, Dona Selma do Samba, Leandro Fregonesi, Daniel Coimbra. Vem muita coisa boa por aí. A gente continua trabalhando para mostrar para você o mesmo cuidado visual, o trabalho artesanal e manual em cima do disco, que está lindo. Eu já consigo fechar os olhos e ver a beleza que ele vai trazer para a gente. Então para que a gente consiga levar para a tua casa, para a tua prateleira, mais uma obra musical de Pernambuco, é necessário realmente que a gente se dê as mãos, que vocês consigam a partir de hoje até o 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, se cadastrar no Catarse, fazer a sua contribuição. Pequenos, médios, grandes investidores, todos são bem-vindos. E eu conto com você para a realização de mais um sonho. Com o apoio do Estúdio Fábrica, com a direção musical de Lucas dos Prazeres e Yuri Queiroga, e arranjos de toda a minha equipe, que vocês já conhecem, já acompanham há quase sete anos. Então vamos lá, vamos pegar esse filho, colocar no colo, e para que isso aconteça, para que a gente realize mais um sonho, eu preciso de você. Então vamos chegar junto. Eu sou Karina Spinelli, de Recife, Pernambuco. Eu sou Karina Spinelli, de Recife. Eu sou Karina Spinelli.